Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao novo espaço de comunicação da Ciat Down. Ao longo dos quase 14 anos de existência, sempre buscamos levar à comunidade e ao público usuário deste projeto mensagens e atividades que fossem relevantes a cada momento. E hoje, queremos explorar um novo espaço. Não muito distante, valíamos-nos dos textos postados em nossas mídias, seja Facebook, blog, para informar e, claro, dialogar com cada pessoa que nos acompanha. Acompanhando essa evolução tecnológica, queremos aproveitar destas mídias, que são os vídeos, para dar mais ênfase aos projetos, às ações e tudo que a Companhia de Teatro e Dança Arte Livre desenvolve. E para iniciarmos este projeto, vamos abordar uma temática que é justamente explicar o que é a Ciat Down. Você, já se perguntou quais são as ações realizadas neste projeto? Já se questionou sobre quem financia cada ação? Já se perguntou qual o público que faz parte do projeto? Se você fez estas ou qualquer outra pergunta pertinente a este projeto, venha conosco. Talvez, tenhamos neste vídeo a resposta para as suas perguntas. Vamos ao vídeo. Antes, eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal, deixe seu like e acione o sininho. Assim, você será notificado sempre que um novo vídeo for postado em nosso canal. A Ciat Down, Companhia de Teatro e Dança Arte Livre, foi fundada no ano de 2006, mais precisamente em janeiro de 2006. Desde então, vem desenvolvendo um trabalho à comunidade de Porto Franco e surgindo como uma alternativa cultural. É uma associação sem fins lucrativos e direito privado e que tem, na cultura, o seu principal enfoque. Como surgiu essa ideia? Posterior à apresentação de um espetáculo, Paixão e Morte de Cristo, espetáculo esse que tinha por objetivo a retribuição à comunidade de Porto Franco por um gesto de fraternidade, de amor, para com a minha pessoa, precisamente. Aqui eu não vou aprofundar muito nesse tema, mas se vocês tiverem interesse de saber mais, deixe seu comentário, pedindo que a gente grave um vídeo para explicar mais sobre essa situação. Dando continuidade. Então, posterior à apresentação deste espetáculo, notou-se que a juventude que fez parte ficou ansiosa por mais ações culturais, por mais espetáculos cênicos. Percebendo isso, a associação viu nesse segmento a possibilidade de usar a cultura, a arte, o teatro e a dança para atrair os jovens e, assim, promover um debate junto à comunidade. A ideia inicial, que era trabalhar somente com o jovem em parte interna, ganhou força e passou-se a olhar a temática cênica como uma oportunidade de debater temas que estavam em evidência na comunidade, no bairro ou mesmo a nível nacional. E aí eram propostas as acenações sempre pautadas nessas temáticas. Porém, com o passar do tempo, percebeu-se que poderia realizar mais através dessas ações. Criou o que nós chamamos de os pilares da Ciatidal. Ou seja, todas as ações desenvolvidas por este projeto são pautadas em quatro pilares. O pilar cultural, o pilar econômico, o pilar educacional e o pilar social. O que são cada um destes pilares, eu explicarei agora para vocês. O pilar cultural é aquilo que nós já havíamos dito no início do vídeo. Foi a ação cultural que gerou o projeto. Porém, após germinar o projeto, percebeu-se que poderia usar muito mais. Criar deste meio, de maneira consciente, um espaço de comunicação. Para aprofundar algo mais relevante à comunidade. Para comunicar-se diretamente, através das artes cênicas, levando mensagem que fosse pertinente e que tivesse evidência. Que se correlacionasse com a identidade de cada jovem que fazia parte do projeto e com as famílias deste. Então, o pilar cultural passou a ser o fundamento. Além da atração do jovem, além da ferramenta que atraía o jovem, era um mecanismo que passava a ser comunicado e que passava a ser elemento de comunicação. Resumindo, o teatro era a atração e, ao mesmo tempo, o principal veículo de comunicação. Com o passar do tempo, notou-se que a atividade cênica havia crescido e estava levando muitos jovens à sede da companhia. Porém, os jovens que procuravam, em sua maioria, não tinham uma atividade profissional, não tinham um trabalho. E as famílias também, em alguns casos, não detiam nenhum tipo de emprego. Era preciso criar uma fonte que fosse capaz de gerar renda para os jovens que frequentavam o projeto. Foi aí que surgiu o que hoje nós chamamos de EPS, Equipe de Prestação de Serviço. Um grupo capaz de oferecer trabalho e renda para estes adolescentes. Ela contempla uma diversidade de ações. Garçons, barmans, recepcionistas, recreadores. Os recreadores, com uma amplitude também de atividades, fazem recriação, apresentam shows em diversas cidades. O terceiro pilar é o pilar educacional. Desde o princípio, a companhia traz no seu cerne um olhar muito especial para a questão educacional. Cada adolescente que ingressa no projeto, ele precisa ter, apresentar um boletim. O boletim não impede que o aluno, dependendo das condições do boletim, esse não é um impedimento para que o aluno ingresse. Porém, a companhia passa a ter informação de cada público que está ali presente, para que possa ser trabalhada em cada especificidade, para que possa melhorar, para melhorar o desempenho deste aluno, seja na escola, seja em suas residências. E aí, junto com este olhar de acompanhar, muito recente, na comemoração dos 13 anos do projeto, pensou-se em criar um projeto de leitura, que foi batizado com o nome de Projeto Leia Mais. O Projeto Leia Mais, além da arrecadação de livros junto à comunidade, hoje são mais de 2 mil títulos, também oferece aos alunos e à comunidade de Porto Franco livros, alguns simplesmente com finalidades acadêmicas, outros com a finalidade de, posterior à leitura, retornar a um círculo de debate, onde possa ser avaliado o conteúdo do livro, e correlacionado com os problemas que hoje a comunidade, seja a comunidade acadêmica, seja a comunidade de uma maneira geral, enfrentam no dia a dia. Essa correlação dá aos alunos, aos participantes, uma visão mais ampla do que é. E o último pilar, que nós chamamos de o pilar social, é o resultado de todas essas ações. É o resultado da ação cultural, que impacta uma visão, somado ao econômico, que possibilita ao participante poder agalear seus recursos. E é o educacional, que dá uma avaliação de quem eu sou na comunidade, quem eu sou na sociedade, quais são os meus fundamentos, porque eu estou ali, e claro, como eu estou sendo visto e como eu estou vendo a comunidade. Então, a soma de tudo isso, desse despertar, é o que nós chamamos de o pilar social. Pois é, a partir desse momento que a pessoa que faz parte do projeto, ela passa a entender qual é o seu papel na sociedade. É posterior à ingressão cultural, à apropriação cultural, é posterior ao olhar econômico, à capacidade de ter sua própria renda, e claro, posterior ao desenvolvimento educacional, que a gente acredita estar trabalhando o social de cada adolescente, de cada jovem. Pois, após esse processo, o adolescente, o jovem, ele percebe-se como um protagonista do ambiente onde mora, da sua comunidade, da sua escola. E isso tem resultados significativos, como, por exemplo, o não envolvimento com drogas, com a violência. As pessoas que despertam para conhecer quais são as suas realidades dentro do contexto social, elas passam também a entender quais são as contribuições que elas podem dar à comunidade. Esses são os quatro pilares da Ciatidau, Companhia de Teatro e Dança Artilívia. E isso somado às ações que são realizadas diuturnamente no projeto, seja ele no decorrer da semana de segunda a sexta-feira no Salão de Ensaio, ou sejam as atividades que são as atividades profissionais, que acontecem através da prestação de serviço. É assim que pensamos, é assim que compomos, os pilares que fazem parte das atividades da Ciatidau. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário, pergunte, interaja conosco, pois somente assim, com esse diálogo, podemos fazer uma sociedade ainda melhor e, claro, realizar nossas práticas com mais eficiência e buscando sempre o melhor para a comunidade. Então, um grande abraço a todos, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e acionar o sininho. Participe conosco desses vídeos. Um grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho